Salve galera, eu sou o Dimas, a gente tá sabadão aqui no Moizuva, uma pequena livre, parte do Guizmo. Vamos fazer o salto do Altami. E aí Altami, pronto pra aventura? Vamos lá, vamos ver que as coisas hoje. Vamos lá. Vai, vai, vai? Tá na rádio. Vamos cortar. Vamos ver, um sacinho do meu pé. Agora que ela vai tá abrindo nessa altura. A gente não tá nem na mensagem do Jardim. Você já viu lá fora como é essa altura? Tá bom, tá? Tá pronto pra não vizou vizouva, né? É uma atração, tá pronto vizouva Atena. Meusbem. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, saltão? Estou de bola. Gostou? Muito, muito. Vou fazer mais depois. Dá uma nota de 0 a 10. 10 e vou recomendar para todo mundo. É. Chama aquele teu amigo mais bunda mole agora que tem que não tem coragem de saltar. Meu amigo bunda mole? Volta José, um bundão. É. Volta José, estamos te esperando, hein? Parabéns pelo seu salto. Demais. Estou de bola. É isso aí. Sensacional. Valeu, garoto. Vem sentar com a gente, queda livre. Valeu.